Se você pensa, ou se você já está se preparando para o concurso da SpaceX, guerreiro, esse vídeo pode ser muito importante para você, porque nele eu vou falar aquilo que mais reprova durante a SpaceX, aliás, durante a formação como um todo. Você sabe que para se formar um oficial combatente do Exército Brasileiro, você tem que passar primeiro na SpaceX um ano e depois quatro anos na man, são cinco anos em regime de internato, é o curso mais difícil do Exército, com certeza, muitas pessoas que se formaram lá, que eu conheço, falam isso, inclusive se você assistiu, por exemplo, a live que eu fiz aqui com o Coronel Montenegro, que é Forças Especiais, ele falou isso, que o curso mais difícil do Exército, não é o Comandos e não é o UFE não, o curso mais difícil é o curso de formação do oficial combatente, que são cinco anos em regime de internato. Então, o que é que mais reprova na SpaceX? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, guerreiro, já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal e eu te peço o seguinte, cara, esse vídeo aqui com certeza vai ser útil para você, assim como os outros milhares de vídeos que eu trago aqui, são feitos com muito carinho para você, então compartilha aí nos grupos que você participa, compartilha com outras pessoas que você conheça, que eu espero que ele ajude também essas pessoas, beleza? Combinado? Então vamos lá, o que é que mais reprova na SpaceX? Você deve estar pensando aí que, ah, deve ser alguma matéria difícil, deve ser a parte disciplinar, deve ser algum campo difícil que tem, cara, deve ser algo relacionado a alguma avaliação que a gente não sabe que existe, cara, tudo isso é muito difícil? É. Então, a formação intelectual durante os cinco anos é complicada? É difícil? É. Não é fácil, senão qualquer pessoa se formaria lá. Agora, detalhe, se você é aprovado no concurso, isso significa que você tem total capacidade de ser aprovado em tudo na AMAN, na SpaceX, da mesma forma. Então não se preocupe muito com essa parte de provas, tal, durante a sua formação, por quê? Se você passar no concurso, isso quer dizer que você está apto a também passar nas provas que você vai ter durante a sua formação, tá? A parte de testes físicos também é difícil? Bastante difícil. Eu tive muita dificuldade também, já falei no meu livro, inclusive, a dificuldade que eu tinha com barra, com qualquer coisa que eu tivesse que elevar meu próprio peso, né, porque eu sou muito grande, então isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, tá? Exercícios calistênicos ali, de subida na corda, tal, eu tive muita dificuldade no PQD, por exemplo, então isso é difícil? É difícil pra caramba. As provas de tiro, tá? As provas, os campos que a gente realiza, nossa senhora, são muito complicados, muito difíceis. Porém, sabe o que é que mais reprova na SpaceX? da AMAN, e isso com certeza é aplicado em qualquer escola de formação, é a falta de controle emocional, porque a falta de controle emocional faz com que você vá pra vala, né, como a gente fala no jargão militar, faz com que você baixe o seu desempenho em diversas atividades. Por exemplo, quando eu tava no meu quarto ano da AMAN, então faltando pouco tempo pra me formar, eu tava muito ansioso pra me formar, e isso acabou me atrapalhando em vários aspectos, na parte acadêmica, então eu perdi várias classificações porque eu não consegui estudar pras provas, tá? Na parte física eu comecei a ficar meio largado, assim, tal, se bem que você não tem como se largar muito no curso de infantaria da AMAN, né, mas eu não treinava mais tanto como eu treinava antes, então assim, isso me atrapalhou muito, muito mesmo, eu fiquei uma pessoa extremamente ansiosa no meu quarto ano, né, não tinha mais saco pra fazer nada, e isso acontece com vários cadetes, afinal você tá no último ano, cara, no quinto ano da sua formação você só quer se formar, tá certo? E várias outras coisas também, se você não tem um bom controle emocional, você pode ter um baixo desempenho nos campos, você pode ter um baixo desempenho nas atividades intelectuais, como eu falei, você pode ter um baixo desempenho nas atividades do dia a dia, no seu relacionamento com seus companheiros, então o controle emocional é extremamente importante, é muito importante mesmo, tanto que lá na, durante toda a sua formação você tem uma sessão que cuida só disso, do acompanhamento, né, que é a sessão psicopedagógica, que é o acompanhamento psicológico ali e pedagógico do cadete, do aluno, né, da SPSEX, e do cadete da AMAN, tá, a gente tinha meio que um preconceito, né, quando o cara tava indo ali pra uma visita na sessão psicopedagógica, que era porque o cara tava ficando doido, mas eu hoje, né, com a experiência que eu tenho, eu não penso tanto assim, eu acredito inclusive que eu, como cadete, deveria ter procurado ajuda da sessão psicopedagógica, e não procurei, né, porque é um serviço de extrema relevância, né, tem profissionais lá muito qualificados pra ajudar o cadete, a gente acaba não procurando por preconceito mesmo. Então, ter esse controle emocional é fundamental, é por isso que a gente traz essa mentoria com os nossos alunos, né, que estão se preparando pro concurso da SPSEX semanalmente, porque a gente quer preparar nosso aluno não somente pra ingressar na SPSEX, mas pra que ele já ingresse com uma capacidade mental, uma capacidade psicológica melhor do que quando eu, quando o Capitão Cacavo, entramos. Então a gente procura auxiliar o nosso aluno no concurso, mas já criar as bases pra mente dele, né, já criar as bases na mente dele daquilo que ele vai, pra aquilo que ele vai enfrentar durante a formação. Porque isso, essa falta de um bom condicionamento mental, vamos dizer assim, uma saúde mental debilitada, isso pode levar, inclusive, o cadete a pedir desligamento, tá certo? E em casos mais graves, mais extremos, até ao suicídio, que inclusive já aconteceu, tá certo? Inclusive, no meu livro, eu falo sobre um caso trágico que aconteceu com a minha turma lá na SPSEX de um dos nossos companheiros que veio a cometer suicídio, tá? Então isso é muito grave, não tô falando aqui da boca pra fora, é realmente algo muito grave que você tem que levar em consideração. A gente, lógico, não quer que você se esforce, né, invista seu tempo, sua energia, seu dinheiro, da sua família, pra ingressar lá na SPSEX e você chegue lá, passe dois, três meses e volte pra casa porque simplesmente, né, não foi algo mais grave ou não, porque simplesmente você não conseguiu sustentar a marra lá, você não conseguiu ter uma capacidade mental pra comportar tudo aquilo que você tava vivendo. Então é importante que você desenvolva a sua mentalidade durante esse processo e passar em concurso público pessoal. É um processo de desenvolvimento pessoal. Se você ainda não entendeu isso, cara, é muito importante que você entenda isso, tá? Porque pra que você seja aprovado no concurso, você precisa melhorar como ser humano, como pessoa, ser uma pessoa mais produtiva, ser uma pessoa mais eficiente, ser uma pessoa mais centrada, mais focada. Tudo isso é desenvolvimento pessoal. Então aquele aluno que acha que é só sentar a bunda na cadeira e estudar, né, a gente fala muito isso, né, mas é mais brincando do que realidade, né? Não é, não é. Tem muito mais do que isso realmente pra você ser aprovado num concurso público e ainda mais pra você se submeter a uma formação militar que é o buraco, né, como a gente costuma falar, é bem mais embaixo, né, você vai ver que cinco anos em regime de internato não é tão fácil como talvez você imagine. Beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E se você ainda não conhece o nosso blog, cara, lá no nosso site, vou deixar o card aqui em cima, porque com certeza tem muito conteúdo lá que pode te ajudar nessa sua jornada de preparação pra ingressar na escola de formação militar. Então, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.